Muito, muito bacana. E das terapias naturais que você comentou no começo, que você estudou, qual que é a sua favorita, assim? Ou de práticas de relaxamento? Então, eu tava estudando fitoterapia, né? Das ervas, que eu amo, assim. Eu sou muito... Em casa, se eu tô com dor de cabeça, eu não vou tomar remédio. Vou fazer um chazinho pra... Sabe? Eu gosto de tudo natural, assim. Eu não tomo remédio. Qual que é, assim, uma erva que pouca gente conhece, que ela tem uma função boa, que você usa no seu dia a dia? Sei que essa pergunta ficou muito específica. Parece que você vai falar de uma erva bem específica, mas... Tem alguma erva que você faça um chá pelas 4h20? Essa erva também eu gosto. É, então. Mas não foi isso que eu quis dizer. Tô brincando. Ó, por exemplo, eu tenho muita insônia. Então, chazinho de melissa, esses chazinhos que são ervas naturais, né? Mas que induzem ao sono. Eu gosto de fazer um blend. Por exemplo, pra você tirar essa retenção de líquido, assim, do corpo. Eu gosto muito da cavalinha, que é maravilhoso pra tirar celulite e tal. Então, achei que cada erva tem, assim, algo assim... Banho de ervas também funciona? Banho de ervas é muito bom. É muito bom, né? Pra dar aquelas energias. É, pra tirar as energias ruins. É. Você é muito de energia? Você acha que você pega muito? Ah, tudo é energia, né? A gente emana energia, a gente vibra muita energia. Mas tem pessoas mais propensas a absorver, né? Sim. Às vezes você, tipo assim, às vezes você sente que quando você tá num ambiente mais pesado, você já volta, tipo, completamente sobrecarregado, assim, né? Então, é bom sempre fazer, às vezes, uns banhos de ervas. Sim. Em casa é cheio de incenso. Eu amo, amo, amo. Legal. Legal. Legal.